Curitiba venceu duas vezes o Vasco da Gama e acabou perdendo a oportunidade e o título da Copa do Brasil. Como é que você faz essa avaliação desse momento do Curitiba e evidentemente não chegar no resultado que esperava que o Vasco fez lá no primeiro jogo? Exatamente assim que aconteceu, uma derrota no primeiro jogo que nós tivemos um jogo bastante equilibrado, tivemos até mais oportunidades lá no confronto do Rio de Janeiro do que propriamente. O Vasco veio com essa vantagem e nós fizemos o nosso dever em casa, jogamos como a gente sempre joga, para cima, buscando o resultado desde o início da partida. Nos entristece não ganhar a Copa do Brasil por tudo que a gente construiu, mas fico muito feliz e orgulhoso de ver um time jogar da forma que jogou. Forçando o jogo, campo do adversário durante praticamente todo o jogo, fizemos três gols, ganhamos a partida, mas o nosso adversário é um adversário forte, experiente, usufruiu também na proposta em relação ao primeiro jogo e fica uma tristeza, mas fica a certeza e a esperança, a expectativa de que esse time e esse grupo não só fez grandes situações até então, mas tem uma perspectiva imensa pela frente no campeonato brasileiro. Marcelo, gostaria que você explicasse o motivo da escolha do Marcos Paulo iniciando como titular e se você se arrepende desta situação, se pudesse voltar um tempinho atrás. Não, de forma alguma arrependo, não arrependo das decisões tomadas, porque elas são tomadas de forma bem tranquila, bem consciente. Era uma estratégia e naquele momento não tendo o Aquino que participa da marcação, o Marcos Paulo faria aquele papel e ainda chegaria na frente. Nós levamos o gol, o interessante é isso, mesmo tendo essa proteção, mesmo atacando muito o adversário, na primeira bola que o Vasco foi, ele fez o gol. Depois daquele lance, achei que desorganizou um pouquinho, aí nós corrigimos com o atacante e era necessário, porque se não levássemos gol, nós precisávamos de dois gols. E a partir dali nós precisávamos de três. Então, se tinha que ser tomada alguma providência, a gente tomou, o time reagiu bem e continuou fazendo aquilo que estava fazendo nos primeiros dez minutos. Marcando, atacando bastante, pressionando e o Vasco jogando no contra-ataque, como era a sua proposta. É o confronto de um time experiente, de tradição, bem armado, com o Curitiba que lutou muito e que criou várias situações. E poderia ser diferente, mas tem que reconhecer o mérito do adversário. E em relação a alguns lances cruciais do jogo, eu deixo para vocês analisarem. Me deu a impressão, à distância, que o Leonardo foi atropelado quando ia para o gol. Agora, não cabe a mim estar fazendo esse tipo de julgamento. O Marcelo, é claro que a gente, tanto vendo pela televisão como no jogo, confirma realmente que aconteceu a penalidade. Mas o primeiro gol do Vasco, eu imagino que você tenha falado insistentemente com respeito à marcação do Éder Luiz, que é o homem mais veloz do Vasco da Gama. No fim, ele acabou fazendo uma jogada praticamente sozinho, quando fez a criatividade do primeiro gol. O que aconteceu? Aconteceu uma falha de marcação coletiva e praticamente ele fez duas jogadas. E vamos lembrar que a maioria do tempo o Éder foi anulado. É um jogador super perigoso, que foi meu jogador no Atlético Mineiro. Tem muita velocidade e boa técnica em velocidade. E não contávamos, naturalmente, com aquele gol. Curitiba estava em cima, com possibilidade de abrir também. Um descuido com jogadores de experiência, com jogadores com potencial do Éder, pode ser fatal. Mas recuperamos no jogo, não nos desorganizamos, não nos desestruturamos. E lutamos até o final com boas possibilidades. Com boas possibilidades. Mesmo em situações adversas, houve uma reação, uma reação boa. Com boa técnica, com volume, com entrega. E, infelizmente, não foi da forma que queríamos. Mas é a nossa segunda competição. A primeira nós ganhamos muito bem. A segunda, fomos a final com um confronto muito equilibrado. E vamos seguir o trabalho. Eu só tenho agora que dizer que eu tenho uma certeza absoluta que a gente pode conquistar ainda muito mais. Pela qualidade, pela entrega, pela união desse grupo. Marcelo, além do gol, o que faltou para o Curitiba hoje? Como motivar esse grupo para o Campeonato Brasileiro? No apito final, deu para ver todos os jogadores, além de esgotados, muito chateados. Eu acho que o próprio jogo e tudo que aconteceu nesse jogo e toda a entrega do Curitiba já é uma motivação natural. Nós sabemos hoje que a gente pode enfrentar qualquer adversário e pode vencê-lo. se a gente estiver bem postado, bem organizado e nos entregamos, nos comprometendo como foi. Então, vamos seguir. O Campeonato Brasileiro é longo e vamos nos preparar muito já para o confronto com o Botafogo. Marcelo, o aplauso do torcedor ao final do jogo é prova que o trabalho foi bem desenvolvido e é um reconhecimento que o time tem potencial para brigar pelo título brasileiro. Por que não? Você pensa assim também? Eu penso, eu acho que a participação do torcedor foi fantástica durante todo o tempo, nos ajudou muito. Tomamos um gol muito cedo e reagimos muito bem, justamente porque tínhamos o apoio do torcedor, ele acreditou até o final e nós também. Eu acho que essa parceria vai continuar sempre assim e vai nos ajudar muito. E a retribuição vai ser dentro do campo, sempre lutando dessa forma. Marcelo, o Curitiba acabou sofrendo dois gols, um acabou tornando mais difícil, depois virou placar, levou um gol numa infelicidade do Edson, mas a interpretação pelo menos do nosso pessoal é que o Sálvio, ele apitou, ele truncou muito o jogo, deixou principalmente o Vasco cozinhar ali o tempo e principalmente não deu um pênalti. Não sei se você entende assim também, um pênalti numa hora onde estava 3x1, perdão, 3x2 para o Curitiba e poderia ter decidido. Eu não gosto muito de estar analisando a arbitragem, porque terminou o jogo recentemente, nós perdemos, ainda tem um efeito emocional, né? E apenas eu gostaria que vocês analisassem essa penalidade do Leonardo. Essa eu tive a nítida impressão que ele ia para o gol e foi atropelado por trás. Se aconteceu realmente, se existe um concesso nesse sentido, aí muda completamente o resultado do jogo. Poderíamos ter sido campeão, porque faltava pouco tempo e uma penalidade ali com o Marcos Aurélio dentro do campo, a possibilidade de fazer e de mudar a história seria muito grande. Ô Marcelo, claro que ainda estamos em cima do jogo, mas para o Campeonato Brasileiro a gente sabe, né? Com o Campeonato Longo, tem suspensões, lesões. Você já teve algum tipo de conversa com o Departamento de Futebol no sentido de reforçar ainda mais esse grupo, não? Não, não tivemos, estamos bastante satisfeitos com o elenco que temos. Você veja que estávamos sem o Marcos Aurélio, aí o Aquino estava jogando, estava jogando muito bem, aí tivemos que substituir o Aquino também e o time tem se comportado muito bem. No domingo passado foi uma boa prova disso contra o Vasco da Gama, mas naturalmente isso está sempre em aberto por uma necessidade, uma carência, uma oportunidade, mas esse grupo é tecnicamente muito bom, tem um bom equilíbrio e principalmente é muito unido e muito guerreiro. Eu acho que para jogar um campeonato como esse, isso é muito importante, diria que é fundamental. Marcelo, desde o início do ano você e esse grupo só conviveram com alegria, com vitória, com título invicto, com série de vitórias consecutivas. Como é que está sendo agora conviver com o Reves e como é que você planeja agora ter que conviver com o Reves, talvez até com muita cobrança? A cobrança é natural no futebol, sempre falei disso aqui, somos avaliados sempre e estamos bem preparados para isso, porque trabalhamos muito. O trabalho é intenso e a gente está sempre preparado. Em relação à diversidade, nós reunimos agora e eu disse para os jogadores exatamente que estamos reforçando aquilo que já sabíamos, aquilo que esperávamos deles. Perdemos um jogo lá e ganhamos aqui da forma que foi. Não levamos sufoco no Rio e acho que não levamos sufoco aqui, muito pelo contrário. Nós estivemos sempre no campo do adversário tentando fazer o gol, mas isso é futebol. Isso é futebol e a gente tem que estar assimilando, não empolgando tanto quanto as coisas vão tão bem e não também tendo que assimilar e absorvendo a derrota para nos fortalecer, servir de experiência, tirar proveito dela. Foi um confronto absolutamente equilibrado de duas equipes que mereceram chegar e méritos para o Vasco, que foi campeão. Marcelo, a vida continua. O Curitiba tem a sequência do Campeonato Brasileiro, domingo, Botafogo. Essa queda, essa perda desse título da Copa do Brasil tem influência principalmente para esse jogo de domingo contra o Botafogo? Como você entende que é uma coisa totalmente perda? Não, naturalmente que perder na situação que perdemos, lutando tanto e com grandes possibilidades até de ganhar, tem um abalo. Mas isso faz parte de nós profissionais estarmos amanhã já nos mobilizando, absorvendo e tirando proveito de o que aconteceu, porque precisamos estar contra o Botafogo muito bem à vontade e lutando por um resultado. Marcelo, em alguns momentos dessa coletiva, deu para notar que seus olhos marejaram. A emoção chega a tomar conta. O que você falaria para o torcedor do Curitiba, que certamente está tão emocionado quanto você, e a gente notou também essa emoção, principalmente no Edson Bastos, talvez assumindo uma culpa no segundo gol do Vasco da Gama. O que você poderia falar ao torcedor do Curitiba, que durante todos esses meses de 2011, apoiou o time? Eu acho que o torcedor do Curitiba, pelo seu gesto durante todo o jogo, pelo seu apoio, pela vibração, pelo incentivo que nos deu e principalmente no final do jogo, ele reconheceu a luta do Curitiba. Como eu disse, nós temos três competições. A primeira nós ganhamos, a segunda nós fomos, afinal, com um equilíbrio absoluto e talvez com um potencial, um volume maior do Curitiba nos dois jogos, chances maiores. Infelizmente, não deu. E segue o trabalho. Da mesma forma, ainda reforço mais de que podemos fazer grandes coisas, porque é um time que realmente se entrega muito e tem boa qualidade.